Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido na área. Vamos falar sobre Santa Cruz, né? Vídeo da hora do almoço aqui. Vamos falar sobre vários jogadores, situação de vários jogadores do Santa Cruz. Vamos falar tudo. Jô Vitor Amoriz saiu agora com 30 notícias em 5 minutos. A gente vai falar um pouquinho sobre essas notícias. Então, vamos embora. Mas vamos tentar começar. A gente vai que vocês nos ajudem a chegar aos 14 mil inscritos. Estamos aqui com 13 mil, 300 e pouco. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente, assim que eu lançar. Então, vamos direto ao assunto, né, pessoal? Jô Vitor Amoriz botou aqui a primeira notícia. Não devem seguir no Santa Cruz. Alemão, Arthur, Ariel, Baraka, Ceará, João Eric, Michel Douglas, Gabriel Popó e Felipe G2. Então, ele colocou que G2 também não deve seguir no Santa Cruz. Certo? Aí, ele começou falando aqui sobre o João Eric, né, pessoal? João Eric. O Santa Cruz tentou a renovação contratual do João Eric, mas os valores apresentados pelo empresário do atleta não agradaram o clube. O Santa Cruz vai buscar outro volante no mercado. Meu irmão, que empresário queria mais? O empresário queria o quê, hein? Jogador ridículo do que gosta de João Eric, que não serve para nada. Um volante horrível, que erra tudo. O cara queria mais, foi. Eu não sei. Enfim, João Eric deve ir embora o Santa Cruz. Ainda bem. Jogador horrível, de verdade. Não dá. Não dá. João Eric, não dá. Certo? Em relação a Gease. Gease, o goleiro. Um detalhe sobre o Gease. Mas o atleta tem contrato até o fim da temporada. Anteriormente, a informação era que o vínculo era até o final do estadual. Não é. Então, Gease deve ficar, né, até o fim do ano. Já que ele tem contrato até o fim do ano. Não vai acabar o contrato agora. Então, não vai precisar renovar e tal. E agora tem no elenco. Michael. Rockenet, que chegou agora. E Gease. Então, três goleiros. Será que tem espaço para todos? Dificilmente, né? E quem será o segundo goleiro? Rockenet e Gease. Enfim, Gease tem contrato até o fim da temporada. Então, deve ficar aí, provavelmente. Em relação a Gabriel Popol, aquele que veio de Sampaio Corrêa, que ficou machucado, teve poucas chances. Gabriel Popol. Sobre a cidade do Popol, o Santa Cruz está tentando devolver o atleta ao Sampaio Corrêa. Realmente, não dá para ficar. O jogador não mostrou nada. Sempre que entrou, não mudou nada o jogo. Então, realmente tem que ir embora aí. O Santa Cruz já está tentando devolver a Sampaio Corrêa. Espero que consiga rápido, né? Espero que consiga rápido. E é isso. Em relação a Jadson, lateral da base, lateral esquerda da base. O Santa Cruz fará proposta para a renovação do lateral direito Jadson. Ainda não aconteceu a conversa com o empresário-atleta Fabiano Barbosa. Então, o Santa Cruz quer renovar com o Jadson. É um jogador que dá para ficar, digamos assim. Na posição agora, a gente só tem ele, praticamente. E eu acho que não tem outro. Feijão foi-se embora. Só tem ele na posição. O Santa Cruz já está tentando trazer algum lateral aí, né? Vai precisar, porque Jadson nunca foi aquele lateral. O cara, não, isso aí tem que ficar. Isso aí tem que ficar. Mas dá para compor o elenco. Dá para ser um reserva aí. Mas tem que trazer um lateral direito titular. Certo? Agora, em relação a Ian Oliveira, o zagueiro cabeludo, né? Ian Oliveira. Zagueiro renovando. O Santa Cruz fez a solicitação e o Nova Venecia respondeu positivamente sobre a renovação do empréstimo do zagueiro Ian. O atleta vai seguir no clube tricolor. Ou seja, Ian Oliveira vai seguir. Um jogador que eu acho interessante, melhor do que alemão, Italo Melo. Não vinha recebendo muitas oportunidades. Mas, para mim, é um cara que dá para continuar. É um cara que dá para ficar. Um zagueiro que não é o melhor do mundo e tal. Mas é interessante. Faz gol de cabeça. Se encaixar com um zagueiro aí, legal. Acho que dá para ser titulado esse time. Mas tem que chegar a um zagueiro bom, né? Alemão vai embora. Ele e Italo Melo, eu não sei se dá. Mas dá para ficar no elenco. É um cara que nem eu sei ter que ir embora, porque é horrível. Dá para ficar. Em relação a Arthur Santos. Em relação a Arthur Santos. O Valante Arthur recebeu propostas de Paysandu e ABC. Não seguirá no clube e está acertando a saída. Ou seja, ontem a gente trouxe a informação, né? De manhã, que ele não ficaria. Que o Diego Pérez trouxe a informação que ele não ia ficar. Aí depois de noite saiu a informação que ele estava conversando e poderia ficar. Mas o João Vitor Amorita está dizendo aqui que ele não fica. Então, eu realmente acho que não fica. O clima está ruim para ele. A torcida em si já está arretrada com eles, hein? Que está corpo mole, panelinha. A própria torcida já está irritada com o estilo de Arthur no Santa Cruz. Então, Arthur realmente não deve ficar no clube. E já tem proposta de divisões superiores. Tem proposta de Paysandu e ABC. Pode jogar uma Série B aí pelo ABC. Se escolher ir para o ABC. Então, Arthur não deve seguir no Santa Cruz. E a última informação. O Santa Cruz renovou aquele Luiz Paim, um zagueiro, né? A gente trouxe até aquela informação que renovou. Mas vai ser emprestado. Eu não sei para quem renovou com esse cara, pô. O Santa Cruz está cheio de dinheiro, né? O meu salário dele é baixo. Foda-se, meu irmão. E daí? Não é para ficar. Não é para ficar. Não pode ficar. Porque não vai acrescentar. A gente pode ficar sem divisão. A gente vai ficar com um zagueiro que não vai jogar. Para quê? Vai emprestar. Vai pagar um salário para um cara ficar sem jogar. Então é isso, pessoal. Muitas informações saíram agora há pouco. Muitas informações sobre muitos jogadores. Alemão, Arthur, Ariel, Baraka. Esse aqui já foram embora, né? Ariel, Baraka, Ceará, Popó. Já foram embora, né? O que me chama a atenção aqui é um pouco sobre o Felipe Jaedós, né? Que também não deve permanecer no clube. Mas Jaedós está realmente sem vontade. Uma barriga do caramba. Não baixa a barriga de jeito nenhum. Não foi o cara que a gente esperava, né? A gente só se iludiu naquele jogo contra o Salgueiro mesmo. Porque depois dali não iludiu mais nada. Então é isso, pessoal. Estão sempre informações aqui sobre o João Eric, que deve ir embora. O empresário pediu muito. Gease, que tem o contrato até o fim do ano, deve ficar. Gabriel Popó, que deve ir embora. Porque o Sotaku já está tentando devolver, né? Ele está emprestado pelo Sampaio. O Sotaku deve devolver. Está tentando renovar com o Jadson da base. Vai renovar empréstimo com o Ian Oliveira. E Arthur deve ir embora. Muitas notícias aqui em pouquíssimo tempo, né? Então, está aí as informações. Esse é o vídeo da tarde e do meio-dia. Quem gostou do vídeo já sabe, né? Dá o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.